E aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo sobre o álbum da Copa do Mundo. E meus amigos, não deu pra postar vídeo ontem aqui pra vocês porque eu mesmo estava muito ocupado, né? Eu estava muito ocupado fazendo as coisas aqui em casa, mas hoje meus amigos, eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do álbum da Copa do Mundo aqui pra vocês, beleza? Então vai deixando o seu like, inscreva-se, ative o sininho pra não perder as notificações, beleza? Pessoal, ontem eu abri um pacotinho de figurinhas, só que não deu pra fazer o vídeo e hoje eu abri mais um. Hoje eu abri mais um, né? E aqui ganhei nove figurinhas, né? Já ganhei duas repetidas, né? Já ganhei mais uma repetida, né? Que é um jogador aí do Portugal. E agora eu ganhei dois jogadores aqui da Holanda, né? Um jogador aqui dos Estados Unidos, um do México, mais um do México, né? O da Tunísia, o da Alemanha, né? O Thomas Miller, o Alex Sandar Mitrovic da Sérvia e o Uruguai, o Rodrigo Bentacur. Todos eles vão ser colados agora aqui no álbum. Então, vamos começar aqui colado. Colando aqui, ó. Vou colar o outro jogador aqui da Holanda, né? Aqui. Beleza. Colando mais um aqui, aqui no álbum. Ótimo. Bom, agora o jogador dos Estados Unidos, né? É o segundo jogador dos Estados Unidos que eu ganho, aqui. É Hector Herrera do México, que está na seleção desde 2012. Hector Herrera aqui do México. Desde 2012 que está na seleção. É Hivig Lozano, que está na seleção desde 2016. Aqui. Hivig Lozano, aqui do México. Beleza. Eu não ganhei jogador do Brasil ainda não, viu? É... Só vou ganhar... Se eu abrir muito o pacote de figurinha, né, cara? Vamos lá. Esse aqui é o Dylan Brown da Tunísia. Ele está na seleção desde 2017. Aqui colado com sucesso, né? Thomas Miller da Alemanha, eu acho que vocês já conhecem, né? Está na seleção desde 2010. Olha só. Primeira figurinha alemã que eu ganho, né? Da seleção da Alemanha. Alexsandar Mitrovic da Sérvia. Está na seleção desde 2013. Aqui. Beleza. Aqui. Nível do Saçado. Agora o último aqui, ó. Rodrigo Bentacur do Uruguai. Está na seleção desde 2017. E vamos colar aqui, ó. Perfeito, galera. Colamos aqui os nossos jogadores. E agora eu já tenho duas figurinhas repetidas. E está disponível para trocar. Né? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu só espero que vocês tenham gostado. E amanhã, galera, é dia de eleição, galera. É amanhã. É dia de eleição. Então, para quem tem mais de 18 anos aí, ó. Votem consciente. Votem para o futuro do Brasil. Então, escolhem melhor aí os candidatos. Beleza? Então, o futuro do Brasil está em jogo. Beleza, galera? Então, tchau, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, galera. E até o próximo vídeo.